Voltando do show, tá ligado? Foi o que? 2019, eu acho, 2018. Só que já foi tudo dado, tipo, no dia, velho, eu fiz sete show no dia. Vem com o Paco. Aí voltando... Não, só que, tipo assim, não tinha muito dinheiro, não era todo o dinheiro, tá ligado? A maioria já tava, tipo, no... Transferência, pá. Só que eu já sabia onde eu ia passar, a hora que eu ia chegar. Chegamos, a gente, tipo, deixamos... Trabalhava com a gente, desceu. Quando ele desceu, o carro acelerou, os caras jogaram na frente, velho, o carro. Desce do carro, desce do carro, todo mundo, porra. Aí quando foi descer do carro, tipo, eu tava no meio assim, aí... Um amigo desceu, outro desceu. Quando, tipo, eu ia descer, o maluco já entrou no carro, velho. Já fechou outra porta. Aí já entrou, mano, tu vai ficar aí, vambora. Aí, tipo, o motorista tava... Vai, 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 vai. Tipo assim, ficou uns três malucos lá fora. E foi só um carro com a gente, tá ligado? Aí mandou a gente ir pegar a BR, o maluco a pistola, o maluco... Mano, moleque novo, é um nervosão, velho. Tipo assim, ele... Pô, enquanto, dando varão mole. Tipo assim, eu tava atrás e o motorista na frente e mais um maluco do lado. Tava, tipo assim, ele... Tava tu e mais um parceiro. Tava eu e mais um, tá ligado? Tipo assim, toda hora ele ia pra trás, pra frente do carro, pra trás, pra frente do carro. Dava pra dar um porradão nele. Só que eu falei, caralho, vou dar um porradão nele. Na BR, tipo, caralho. O cara dá um tirão, mata o carro, e aí? Motorista. Falei, vou deixar essa porra rolar. Vale a pena, né, porra? É, tá ligado? Mas não sei se eu tivesse uns pouco mais bíblico, eu acho que ia dar merda. Mas o cara é, mano, porque o cara fica no veneno, né, porra? Enviado, nervosão, qualquer coisinha, ele dá um tirão, velho. Tá ligado? A gente foi na BR, tipo assim, várias polícias paradas, assim, que fica parada, né? Aí, mano, se você fizer algum sinal, falando pro motorista, se fizer algum sinal, se piscar, fazer algum bagulho, eu vou estourar que tô miolo na tudo, filho. Ele falou isso mesmo, foi? Eu não lembro se foi essas palavras, não, mano, mas foi mais ou menos isso, tá ligado? Tá ligado? O cara é um psicopata. Se tu der uma vez, se tu der a seta, se eu assino, qualquer sinal que tu fizer aí. Tá me escofata, velho. Ah, bagulho, né? Caralho, me escofou muito, velho. Ah, não, porra, eu vou te dar um tirão, vou estourar teu miolo. Que, mano, vou estourar tudo. Boa, velho, caralho, vai estourar o miolo, porra. Tá cheio de ódio mesmo. Que raiva é essa, filho? Porra, queita, que vem isso aí, velho. E aí, o que aconteceu? Mano, aí tipo assim, a gente foi o São Gonçalo, aí tipo, tem São Gonçalo, tem Tabor aí, tá ligado? Tá bom, aí, tipo, próxima ali de São Gonçalo, que é mais tipo... É mais tipo, mais tipo roça assim, né, viado? Tem um bagulho, tem um sisto, tem as paradas. Levou a gente pra lá, mano, tipo, entra nessa rua, entra nessa rua aqui. Aí tinha a rua lá embaixo, ele, mano, vai nessa rua aqui e vai embora. Aí, para aí, para aí, para aí, desce geral do carro. Mano, ele levou até meu tênis, viado. Caralho, era rápido tão mesmo. Mas é tipo assim, já era dado, tipo, alguém já... Alguém próximo ali, alguém ali, já falou, mano, ele vai passar em tal lugar. E tipo assim, os caras levou minha CDJ, viado. Que porra é isso? É o bagulho de tocar, tá ligado? Caralho. De show mesmo. Tava na mala. O carro tinha, pô, celular, dinheiro, cartão, a porra, tu levou tudo, velho, tá ligado, filha da puta. Mas ele sozinho? Tipo assim, já tinha alguém esperando ele, ele foi para algum lugar, ele mandou a gente para lá, de lá, ele para algum lugar, tá ligado? Mas ele foi a pé ou foi pegar o avô? Não, ele foi de carro, porra, gente, que foi a pé, igual filha da puta. Ele levou o carro de vocês. Ele mandou a gente desceu do carro e foi. A gente foi andando, igual filha da puta, tá rindo, velho. Pô, viado, calma aí, cara. É, vocês vão debochando tomar bagulho do tristão, né, viado? É, aí é foda, não, essa parte foi triste. Viado, qual é, mano? Eu tô rindo, é a porra. Pegou essa época não, né, gente? Chegou na boa, não foi, né? Foi assaltado. Por que aí? Que moleza é essa, irmão? Não, aí não, pô. Tem que sofrer, pô. Pô, não sofreu não, viado. Tem que ser comestrado, não foi sequestrado, não, não vale, pô. Pô, aí, pô, viado. Aí eu falei, caralho, mano. Aí o motorista tinha seguro, tinha um bagulho todo, aí já chegou em casa, já acionou seguro, seguro de avião, onde estava o carro. Viado, muito rápido, moleque. Mano, bagulho, muito rápido. Ele vazou o carro todo, tirou tudo do carro, deixou só meu tênis. Tem já tá meio velho, mostra o lesão, pá. Largou lá, viado. Eu nem queria mais o tênis. Pô, deixou pela minha identidade, velho. Levou tudo na identidade. Levou a identidade, deixou ter. A identidade tá bonitinho, rito na identidade, mano. Já vi a identidade rindo, pode fazer hoje em dia, né? Pode? Fui tirar a identidade, a mulher poupa. Aí eu não consigo ficar sério em nada, não tá de rir, né? Ela, pô, cara, pode rir. Eu falei, já é. Aí rito, tira. Pode te abrir, tira. Tava feliz na identidade, tô rindo. Até hoje não tem mais dentro do filho, mas identidade. Tava feliz na identidade. Obrigado.